Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Gabriel Feitosa. E hoje pessoal o tema é barriga suja, o namoro escondido, o que acaba gerando dentro de uma propriedade. Bem, estamos aqui com um lote de fêmeas que já estão na terminação, fêmeas estas que são barriga suja. O que são barriga suja dentro da propriedade? São animais, são as fêmeas que emprenharam de machos que não tiveram na condução da IATF ou durante o processo de entoramento dentro do ciclo. Então foi o namoro escondido. E também tem fêmeas aqui que compramos de terceiros onde esse terceiro não sabia que ela estava preenha. Por quê? Porque ele deixou a vaca lá, a fêmea lá, um macho deve ter entrado no lote e ele vendeu. Então às vezes estava com 30 dias de preenha e ele nem sabe do que está acontecendo. Isso porque não foi planejado. E aí o que fazemos? Fazemos aqui então, quando existe uma suspeita de preenhares, fazemos aqui um toque, dentro da fazenda mesmo. E aí separamos essas fêmeas para parir e deixar um bezerro na fazenda. Porque você imagina só você desfazer de um bezerro aí, que já está a caminho. Então por que não segurar essas fêmeas? Obviamente não é todo mundo que pode fazer isso, né? Que consegue fazer isso, porque às vezes eu falo assim, ó pessoal, se comprar uma fêmea e tiver preenha, você segura. Às vezes está tão pouco tempo que nem vale a pena para o cara porque tem que pagar a conta. Infelizmente é assim. Mas se você tem como substituir essa fêmea por uma outra e deixar com que esse ciclo continue o processo de gestação, obviamente o ideal é fazer isso aqui pessoal. E o que acontece? Por exemplo, esse bezerro aqui já está super adaptado, ele tem dois meses. Entrando para três meses, já está no jeito para sair do pé da mãe. Isso porque, olha só pessoal, olha lá, estão vendo só? A bezerrada já estão se alimentando da ração. Então aqui nós temos um cenário aonde fazemos a engorda, fazemos o desenvolvimento do bezerro, a adaptação e consequentemente uma desmama precoce desse lote. Aí se torna viável. Agora, se vocês fazem o sistema antigo que é no capim, no sal mineral, esse processo se torna mais lento. E olha só isso aqui pessoal, o bezerro está do lado da mãe. Olha o porte da mãe. Estão vendo só? Já está terminadíssima. Já está pronta para o abate. Obviamente não estamos abatendo por agora, mas a próxima remessa elas irão embora. E a bezerrada vai ficar aí para dar continuidade no ciclo da fazenda. Olha só essas vacas, essas novilhas, né? De primeira viagem. Muito bom. E olha a tranquilidade pessoal, estamos aqui em um período seco, danado. Olha a tranquilidade do lote. Olha um companheiro aí já. Já está na ativa, né? Então, para tirar a dúvida, barriga suja. Olha só essa bezerra, ó. O que é isso pessoal? Qualidade. Então, para tirar a dúvida do pessoal, o que é barriga suja? Basicamente, são aquelas novilhas emprenhadas, novilhas ou vacas emprenhadas, fora da estação de monta ou da estação da IATF do protocolo. Costuma brincar que é aquele namoro escondido, né? Olha só isso aqui, olha como nasceu. Neguinho. Possivelmente era um cruzadinho aí. Queria mandar um abraço a todos que curtem o canal, mais uma vez. É uma grande honra, um grande privilégio poder demonstrar um pouco do nosso trabalho para vocês. Algumas pessoas já estão usando o método aí de manejo, alguma condução de pastagem, alguma condução dos lotes. Isso é muito bom pessoal, muito bom mesmo. Às vezes eu recebo mensagem no Instagram e o pessoal, Gabriel, estou fazendo igualzinho você e o trem funciona, hein? Funciona pessoal. Obviamente, a receita do bolo é dada, mas cada um pode mudar um pouquinho do ingrediente aí para se adequar, né? No produto final. Então não adianta nada eu falar que... Que tem que fazer de uma forma, sendo que... Olha lá, olha lá pessoal. Aquele cara lá está com o dia contado, vocês estão vendo? Esse boi é um boi problemático. Eu estou com a cerca de choque funcionando aqui na fazenda. Só que tem uma parte da cerca de choque que ela tem um pequeno erro. Ela ficou baixa e o fio ficou muito baixo também. E aí ele passa entre o fio que não está pegando choque. Eu vou resolver esse problema. Mas é numa situação como esta aqui que acontece a barriga suja. Estamos aqui com as vacas, com as novilhas, tudo certinho. E entra o macho no meio. Isso é um problema. E eu deixei ele aqui por agora. Ele vai ficar aí há mais uns dois dias. Até eu regularizar a cerca. Porque o risco de eu perder esse animal é muito grande. Muito grande mesmo. E esse é animal de origem, tá pessoal? Vamos falar, pota, esse boi de boiada ele está bom como touro, né? E ele é um tourinho pior, pessoal. Bem, é isso aí. Queria mostrar para vocês, né? Para tirar dúvidas do pessoal aí o que seriam essas barrigas sujas. Então, se vocês têm, provavelmente, quem não tem uma barriga suja aí no lote, né? E aquele pessoal que trabalha com ETF, termina a estação e continua parindo aí. O que aconteceu? O ideal mesmo, o ideal, o ideal mesmo, correto, é que a fazenda, se pudesse dividir os piquetes entre uma parte de fêmeas, só fêmeas, fazendo divisa com fêmeas e a outra parte só fazendo divisa com machos. Mas o que acontece durante o processo, né? Da seca aí, é quase inviável fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a gente precisa manejar, rodar os piquetes e aí acaba com que ocorra a vizinhança entre macho e fêmea. Para vocês terem uma ideia, aquele boizinho lá, ele está vindo de um piquete que está a quatro pastos de distância. Ele passou quatro cerca, cinco cerca, contando o corredor. Olha só, que maravilha, né? Olha só, que maravilha, né? Olha só, que maravilha, né? Olha só, mas eu vou ficar. Olha só, eu estou clava. Olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Tão vendo só Bezerrada não tá mais nem tomando leite Leite pra que? Tem uma raçãozinha pronta aí No jeito né Ó como que o bicho é seletivo Dá uma catadinha aqui Outra ali E é isso aí galera Vou ficando por aqui Antes de finalizar eu vou mostrar pra vocês como que esse touro é terrível Vou parar logo ali na frente Tem problema na boia Bem aqui pessoal Pera aí Bora 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 A boia travou Tava travada já destravaram ela Calma aí Vou mostrar pra vocês aqui ó Ah a Gabriela tava falando conversa afiada Eu tô indo arrumar uma porteira ali pessoal Fazer umas travas melhor Olha aqui O aparelho de choque Vamos Desarmar Olha só Esse fio aqui é o de choque Ó Funcionando Ele tá um pouco fraco pessoal Porque Tem muito Tem muito chão aqui É De arame Que tá sendo Na linha né Puxado na linha mestre Então tem uma distribuição muito grande O ideal é a gente fazer a substituição Mas Esse um ponto é alguma coisa pessoal Igual dois ponto quatro É uma paulada que vocês nem imaginam Então o que que acontece O ideal é que tenha Um fio Um fio mais aqui em cima Por quê? Porque as vezes o boi Ele enfia a cabeça aqui ó Já nos Toma choque Ó Aqui é zero ponto alguma coisa Zero ponto quatro É muito fraco Né É Ele passa Por esse vão E não encosta no fio de baixo Por quê? Porque planejamos Esse fio aqui Aqui mais embaixo Por conta dos bezerros Porque se a gente colocasse Aqui em cima Que era pro animal mais pesado A bezerrada lá Ia fazer festa Então vocês estão vendo Que tem choque aqui Tem choque naquela linha Só que ele não encosta No fio que tá com choque Ó como que o bicho é danado E ele pulou Ele ó Ele veio Ele pulou aqui Pulou esse corredor Veio de lá Pulou da outra ponta lá Tá tudo com choque pessoal E o boi pulou Por quê? Porque o choque tá baixo Vou mudar essa estratégia aqui Vou colocar mais uma Um fio auxiliar em cima E eu quero ver esse cara pular Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima